Sai, 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 sai praga É de com a lazarenta, véi Olha só, per... Oi Isso aí, ó Não, tem jeito não Morreu na faca, lazarenta Bora lá galera, que eu tô bravo demais com esse jogo, mano Me bota sua conta 4 toda hora, sozinho, véi Olha Olha como é que pode, como é que pode O cara já tá aqui na base, mano Acabei de entrar na partida Ó, ó, ó Cadê, cadê Aí, ó, lá de longe, véi Que isso, pô Que roubança, jogo, vagabundo Seus bandes de salafralos, vagabundos O cara me matou primeiro, ó Pelo amor de Deus, véi O cara me matou primeiro que eu, véi Cadê Ah, pelo amor de Deus, jogar contra 12 é foda, véi Sai, 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 sai praga Olha Boa Eu não queria usar radar agora, véi Vai ter que usar, mano Olha É, doido Rebenta ou não rebenta, galera Rebenta ou não rebenta Jogar desse jeito, mano Jogar desse jeito Ó, aí de com só, só, só ferrar a gente, mano Essa é de com lazarenta, véi Olha só Pelo amor de Deus Que que é isso dessa Ah, pelo amor de Deus Que é isso dessa alga desse cara, mano Se ferrar, véi Com essa alga, mano Ah, doido Essa alguezinha tá matando o fina, hein Morre, vagabundo Cadê, 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 cadê Cadê, véi Isso aí, ó Não, 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 não Mentira, galera, mentira Vocês tá vendo aí, mano Vocês tá vendo e matou com três tiros Ei, MCR Cê tá suspeito, hein Tá suspeito, rapaz Não vou afirmar não, mas tá suspeito, viu Ó, de novo, mano De novo, de novo, ó Ah, tá estranho, velho Tá estranho, mano, tá estranho Esse vídeo eu vou postar aí, vou postar aí Por conta disso Ah, peidar, velho Peidar, ué Já vai solo Ainda tem um no meu time aqui, ó, Vitor Vai ajudar a nós aí, pô Se ferrar com esse cara aí, mano Morreu na faca, Lazarento Morreu na faca, Lazarento Só me ferro, velho Só me ferro, toda hora Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá, mano Olha lá, olha lá Ah, vai se ferrar, mano Pegou na faca também, pô E o cara falou alguma coisa ali, ó Ah, o Márcio Um salve pro Márcio, ô Márcio Eu acho que você foi de um lado de um cara E tá estranho, viu, senhor É nóis, Márcio Tamo junto, velho Tô bolado aqui, mano Valeu, Márcio, é nóis Olha lá, olha lá, mano Que que é isso, velho Que que é isso, esse bode Vou perder de novo, porra Que merda, mano Ah, não, o cara Ah, pelo amor de Deus Torreta e tudo mais, velho Torreta e tudo mais, velho Tomar banho, velho Perdi, velho Perdi outra, velho Se ferrar, mano Vai se ferrar, mano Vai se ferrar, velho Olha aí Se ferrar, porra Aquela MCR lá tá suspeito, mano Aquele MCR tá suspeito, sim Não vem, não, que tá suspeito Toma, ó, vagabundo Fique de 12 Laszarento Tô com raiva, mano Tô com raiva nessa praga de jogo, velho De novo Vai se ferrar, porra Cadê, quem que é Esse guerreiro aí, mano Esse guerreiro aí tá suspeito Eu vou olhar de novo Vou olhar de novo Tá suspeito demais, velho Esse é o MCR